Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Ouça agora Presente Diário o devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 17 de dezembro O título de hoje é Para Todos Leitura Bíblica Mateus capítulo 24 do versículo 12 ao 14 Versículo chave Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Primeira carta a Timóteo capítulo 2 versículo 4 Na leitura bíblica de hoje Jesus falava sobre o que antecederia a destruição do templo em Jerusalém e o fim dos tempos São muitas notícias ruins Engano por falsos cristos e falsos mestres Guerras, fome, terremotos, perseguição e morte Traição e ódio Abandono da fé No meio disso tudo Uma boa notícia O evangelho será pregado em todo o mundo Jesus será anunciado a todos Em todas as línguas Não é preciso esperar que os outros sinais aconteçam para anunciar a mensagem cristã Graças a Deus Há séculos Muitos se empenham na tradução da palavra de Deus para as mais diversas línguas O desenvolvimento da tecnologia auxiliou muito nessa divulgação A invenção da tipografia, por exemplo trouxe um grande avanço ao permitir ter a Bíblia impressa Hoje, porém, qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo pode baixar a versão bíblica de sua preferência seja texto ou áudio Sua mensagem pode ser compartilhada gratuitamente sem limites por ser digital Isso é um grande privilégio se pensarmos que na época de Jesus havia poucos rolos com o Antigo Testamento a Bíblia existente e pouquíssimas pessoas tinham acesso a eles Mesmo assim, ainda há muito o que fazer para tornar Cristo conhecido Os cristãos devem orar pelo trabalho de tradução para que Deus capacite quem se dedica a isso e mais povos sejam alcançados Também podem compartilhar com tantos quantos for possível a palavra de Deus pregando o Evangelho por meio de palavras e também vivendo de acordo com Ele Devemos lembrar também que Deus usa o meio que quiser Há relatos de pessoas que entregaram a vida a Cristo após ter sonhos e visões O Senhor não está limitado por nossa ação na difusão do Evangelho mas nos deu o privilégio de participar Não fique de fora do que Ele está fazendo no mundo Enquanto há tempo, pregue Viver de forma digna do Evangelho pode pregar mais alto do que usar muitas palavras Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Canal DRIDRI Brasil Adriana de Piedade E Adriano de Jiquié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré E Adriana de Piedade